Boa noite, nós somos as velhas virgens! Essa lição que tive, trago do peço A tradição que aprendi com meu pai De amar meu time, acima das coisas no mundo Uma paixão que não muda, um amor que não trai Abaixo apenas de São Jorge e do Nosso Senhor Meu alvo e negro apreço meu coração Mais duradouro que o dinheiro e o tesão Desde menino eu sou do todo poderoso de mão Coringão, meu amor Todo poderoso de mão, Coringão, meu amor Russo, Casão, Vladimir, Sócrates, Edilson, Palinha, Marcelinho Ivelino, Zé Maria, Amaral, Zenon, Viola, Paulo, Sérgio, Vaguinho, Geraldão Ronaldo, Ronaldo, Fernando, Fenômeno, Neto, Rinpo, Marcio, Zé da Fiel, Tupanzinho Vida, Vanda, Vanda, Peta, Ricardinho, Tevez, Gamarra, Viro, 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 Carlos, Luizão Da Fazendinha pro Brasil, o primeiro dono do mundo E São Basílio, São Mateus e São Brandão Correm as lágrimas quando ouço esse sino Desde menino eu sou do todo poderoso de mão Coringão, meu amor Todo poderoso de mão, Coringão, meu amor Coréu, cara, voce, video Todo poderoso Timão, Coringão, meu amor Eu já troquei de cerveja, eu já troquei de mulher Eu já mudei de partido e até de religião Eu já te vi cair sem nunca perder a fé Eu já te vi levantar e ser de novo campeão Maracanã dividido em 76, quem já fez? Meu time me emociona, a fiel me carrega pela mão Esporte, clube, Corinthians, paulista Pra toda vida eu sou do todo poderoso Timão Coringão, meu amor Todo poderoso Timão, Coringão, meu amor Todo poderoso Timão, Coringão Todo poderoso Timão, Coringão Todo poderoso Timão, Coringão Meu amor Todo poderoso Timão, Coringão Todo poderoso Simão Coringão Todo poderoso Simão Coringão